E aí rapaziada, aqui quem fala é o Balbi Eu vim trazer um vídeo que tá no meu coração e oro pra que Esse vídeo vá de encontro Com o seu coração e destrava destinos É sobre um assunto que Deus Colocou no meu coração esses dias e Eu fiquei pensando e Depois eu Com a vivência eu fui conhecendo pessoas que já passaram Por isso, então eu quero vir trazer Esse vídeo pra que toda a raiz Que foi plantada no seu coração, ela vai ser desfeita Nesse vídeo, através desse vídeo Porque é Deus que vai falar com você Não é o Gustavo, amém? Deus abençoe O que eu vim falando nesse vídeo é sobre abuso Não só abuso sexual Mas abuso psicológico Abuso Emocional, podemos dizer assim Um dia aconteceu com você Peraí que meu cachorro tá chorando Eu tenho que só abrir a porta pra ele, um minutinho, por favor Voltando ao que eu estava dizendo Sobre abuso, vamos lá Em nome de Jesus, amém Então se um dia você Teve um relacionamento Ou você um dia ouviu palavras da sua família Do seu pai ou da sua mãe Talvez um dia você teve um relacionamento Com algum namorado seu Talvez ele tenha lançado palavras sobre a sua vida De como você não é bonita É horrível que toda roupa que você coloca Você fica feia Talvez você já ouviu dos seus pais que você não seria ninguém Talvez você já ouviu dos seus pais que você foi um acidente Talvez você já ouviu dos seus pais que você não foi planejada pra nascer Talvez você deve ter escutado dos seus pais palavras absurdas Sei lá Palavras absurdas Não seria tão legal eu falar aqui Mas se você já passou por isso, você vai lembrar Então eu tenho uma boa notícia E essa notícia vai destravar o seu destino Que você não é o que foi falado pra você Você é o que Deus diz pra você Todos os dias Que você é pura Que você é amada Que você não é fruto de contexto Você não é um acidente Você foi planejado E você tem muito valor pra Deus Então se palavras foram lançadas pra você Tenha certeza que você não é Não é, absolutamente não é Aquilo que foram falados pra você Você é o que Deus diz pra você Deus diz que você é muito amada Então eu oro de verdade Pra que esse vídeo Simples, rápido Venha de encontro ao seu coração E você entenda que você tem muito valor pra Deus O quanto você é amada por Ele E cara, que Deus vai tirar essa raiz que tá no seu coração agora Nesse exato momento Eu oro em nome de Jesus Pra que toda a raiz Se você um dia Se você ainda tá presa nessas palavras Que foram proferidas pra você Elas vão ser arrancadas agora Em nome de Jesus Porque você não é O que as pessoas dizem pra você Você é o que Deus já disse a seu respeito E eu vou te mostrar na Bíblia A palavra Na palavra de Deus O que Deus diz a teu respeito Achei Amém Eu tô aqui procurando Acho que uns 25 minutos Tá em 1 Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Talvez você já Já escutou essa palavra Mas eu quero te falar de novo Vós, porém, sois Ou traduzindo pra linguagem nossa aqui Vocês são Pra mim Raça eleita Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade Exclusiva de Deus Afim de proclamares As virtudes Daquele que vos chamou Das trevas Para a sua maravilhosa Luz Você não é O que foi proferido pra você Você é o que a palavra Diz pra você Que você é Eu conheço uma pessoa Uma amiga minha Que ela teve um relacionamento dela E toda vez que ela colocava uma roupa O namorado dela Chegava e falava assim Não, você tá horrível Tira isso que você tá horrorosa Você não é bonita com essa roupa Então aquilo ali Ela foi tomando Tomando posse Daquelas palavras Proferidas pra ela E ela Hoje é machucada por isso Mas Jesus já tirou essa raiz Mas talvez você Ainda tá com essa raiz Vivendo as palavras Que foram proferidas pra você Talvez um dia Seus pais chegaram pra você E falam assim Você não vai ser nada Você não é ninguém Você foi um acidente Mas aí, deixa eu te falar Você era ação santa Povo Exclusivo de Deus Pra proclamar As virtudes dele Ele tirou do reino das trevas E colocou na sua maravilhosa luz E hoje agora você pode reinar Com Cristo Porque Cristo te chamou Não foi você que escolheu Jesus Mas foi Jesus que escolheu você Então você não é O que as pessoas falaram Ao seu respeito Você é o que Deus Diz ao seu respeito E o que ele diz O que ele diz Sabe o que ele diz? Que você é amada Pura Maravilhosa Linda uma flor No jardim dele Então por favor Agora em nome de Jesus Deus vai tirar toda a raiz Toda a raiz de palavras Que te machucaram E vai começar a plantar A identidade A sua identidade Em Cristo No seu coração E que você se aprofunda nisso E saiba A cada dia O quanto você é amada por ele E você Lembrando mais uma vez Já falei isso um milhão de vezes No vídeo Mas eu vou falar de novo Você não é O que as palavras Foram proferidas pra você Você não é isso Você é o que Deus Diz ao seu respeito E o que Deus Diz ao seu respeito É que você é muito amada E ele te ama muito Não é o que as pessoas Disseram pra você Você é o que a Bíblia Diz pra você O que a palavra Diz pra você É que você é pura e amada Tá bom? Deus abençoe vocês Eu oro que esse vídeo Tenha ido de encontro No seu coração Se você gostou Se você deixou um comentário Você curte Se você é novo aqui Vem até o final do vídeo Se inscreve no canal Cara que Deus abençoe E de verdade Eu oro pra que esse vídeo Tenha encontrado Do seu coração E você Entenda que você Não é o que falaram pra você Você é o que Jesus Diz pra você Todos os dias Jesus diz pra você Você é minha Você é amada E você é pura Tá bom? Que você entenda A sua identidade em Cristo Amo você Deus abençoe Boa semana É nóis Ah, minhas redes sociais Vão aparecer aqui Provavelmente Ou vão estar aqui embaixo E essa blusa tá subindo Mas tá tranquilo E essa blusa Use cereja Come on Jesus Come on Jesus Ok? Let's go baby Jesus love you You're You're loved Tchau gente Tchau gente Eu acho que eu já tô com sono Essa é fome Falando inglês errado Eu tô com fome Tá bom? Bye bye Thank you guys